A CIDADE NO BRASIL Onde nosso amor nasceu Tinha um coqueiro do lado Que, coitado de saudade, já morreu Tinha um coqueiro do lado Que, coitado de saudade, já morreu Tu não te lembras, a morena da pequena Casinha onde eu te vi Tu não te lembras, a morena da pequena Casinha onde eu te vi Daquela enorme mangueira Altaneira, onde cantava Oh, bem te vi Daquela enorme mangueira Altaneira, onde cantava Oh, bem te vi Tu não te lembras das juras e perjuras Que fizestes com fervor Tu não te lembras das juras e perjuras Que fizestes com fervor Daquele beijo demorado Prolongado em que selou O nosso amor O nosso amor Daquele beijo demorado Prolongado em que selou O nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor